Você vai dar um grito de alegria, de felicidade, muito emocionado. Você vai entrar numa concessionária e uma chave de vitória, de honra, virá para as tuas mãos. Você vai, aleluia, andar de carro novo. Você vai se alegrar com o presente que Deus vai te dar por esses dias, porque papai viu muita tua humilhação, muito que você passou, que você enfrentou. E esse carro, ele vai ser benção na tua história, vai ser benção na tua vida, vai ser uma ferramenta nas tuas mãos e você vai saber que o milagre chegou, porque o Senhor vai te recompensar, vai te honrar e vai te presentear, aleluia, com uma grande vitória. É a benção de Deus que te enriquece e ela não causa dor. Papai vai fazer muito além daquilo que um dia você sonhou ou imaginou. Você clamou, não foi? Você pediu de uma forma. E Deus está falando, eu vou te presentear, eu vou te honrar. Você vai ficar estremecida, alegre, sabe? Emocionado com aquela benção, porque a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Você não vai ser mais humilhado, você não vai mais perecer. Chegou o tempo de você conquistar algo que é teu por direito. Muito tempo você clamou, muito tempo você pediu, muito tempo você chorou, mas hoje está chegando uma grande conquista, uma grande vitória para a tua história. Deus está falando assim, eu vou honrar a tua fé, as obras das tuas mãos, porque a tua perseverança, ela foi grandiosa. A tua perseverança, ela foi linda demais, né? O Senhor, ele contemplou, Deus, ele viu. Aleluia, onde ninguém viu, onde ninguém te assistiu, mas Deus, ele te contemplou. E papai está falando assim, eu vou virar a página, eu vou trazer alegria, trazer uma honra e uma grande conquista. Já é tempo de comemoração, já é tempo de você sair deste lugar de mesmice. O Senhor vai chacoalhar, vai sacudir e vai restituir a tua história. Declara nos comentários, eu creio, eu vou andar de carro novo. Escreve nos comentários, manda esse vídeo para mais alguém, compartilhe e deixe teu like.